Música Passaram 10 anos juntos No último dia 3 de outubro Completamos 10 anos de namoro 10 anos de um amor que construímos juntos Nos conhecemos E logo ficamos muito amigos Amor não são só beijos É cuidado, amor, carinho E muita amizade E foi nessa base que construímos Nossa vida durante esses 10 anos Focada em construir uma vida juntos Conquistando nossos objetivos em comum Sempre com muito respeito e amor E dessa forma E queremos continuar por muitos e muitos anos Agora ainda mais forte Porque o anjinho está a caminho Música 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 Surpresa Você disse assim pra mim Veio pra mudar a minha vida Um amor tão puro que eu não conhecia Veio existir em mim Confesso, o medo me atingiu Mas a cada dia que se passa eu sinto Que o meu mundo está ficando mais bonito E é você, neném Meu amor virou gente E me deixou assim Cada vez que se mexe Brota um riso em mim Meu amor virou gente E me deixou assim Quando escuto seu coração Uma lágrima cai de mim Não vejo a hora de... Olhar o seu rostinho Saber se é parecido comigo ou com seu pai Encostar você no peito Sentir o seu suspiro Choro e sono que não vou ter mais Meu amor virou gente E me deixou assim Cada vez que se mexe Brota um riso em mim O meu amor virou gente E me deixou assim Quando escuto seu coração Uma lágrima cai de mim Não vejo a hora de... Tá, tá, dete, tú, dá, dete, tú, dá A CIDADE NO BRASIL 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 Quem vai comer? Quem vai comer comidinha pela primeira vez? Vamos, vamos, quero ver Hummm, que gostoso A CIDADE NO BRASIL 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 UFRE E O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que tu quer fazer com esse pé, filho? Hã? O que tu quer fazer? Hã? Quem tá rouco? Acho que tem um gatinho na nossa casa, tem um gatinho? Opa que saiu a voz grossa Maybe just the touch of a hand Well, me, I fall in love with you every single day And I just wanna tell you I am So, honey, now Take me into your loving arms Kiss me under the light of a thousand stars Hey, hey, ciao, ciao! Tchau, tchau! Olha, olha! I'm thinking of love Maybe we found love right where we are When my hair's all but gone and my memory fades And the crowds don't remember my name When my hands don't play the strings the same way I know you will still love me the same Cause, honey, your soul could never grow Oh, it's evergreen Baby, your smile's forever in my mind and memory Oh, oh, it's very cute Bye, ciao! We're going to the next day! Yes,don't we? I'm thinking of love Bye! I'm atleons me! I'm thinking of a little bit more Maybe it's all part of a plan I'll just keep on making the same mistakes Hoping that you'll understand Baby, now Take me into your loving arms Kiss me under the light of a thousand stars Place your head on my feet and heart Thinking I'll love Ai, que lindo Ai, meus três bichinhos Hi! I'll love you No, I'll love you I'll love you No, I'll love you No, I'll love you I'll love you Oh, my god Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Promete cuidar bem dos seus cachinhos E sempre me abraçar quando eu chegar Promete sorrir sempre com os olhinhos E cantar cantigas na sala de estar que eu prometo ser Tchau, 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 tchau Prometo dar-te eternamente o meu amor Promete aproveitar cada segundo Desse tempo que já passa tão veloz E lembro como você... Tá todo mundo... E hoje corre pela sala Brincar de existir X de cera E aí É, 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 é Chama a mãe Vem mamãe Vem mamãe Ei, ei, ei Tá desorganizando a loja? Tá Ei Vem Eu me amo Eu me amo É É É É É É É Oi, Chaguel 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 Promete que não vai crescer distante Promete que vai ser assim Vamos, vamos Vamos, 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 Bernardo Você consegue Você consegue Você consegue Abenço a você Que lindo Prometo dar-te eternamente o meu amor Promete aproveitar cada segundo Desse tempo que já passa tão veloz Me lembro quando você chegou nesse mundo Sou linda aos poucos Quando ouvi a minha voz Procura E esse é novo É esse aí Promete ser pra sempre o meu menino Me deixar cantar pra te fazer dormir Que eu prometo que vou te cuidar pra sempre Eu te amo infinito Meu Yuri Eu te amo Legenda Adriana Zanotto